Temos uma grande diferença do café da manhã do vlog, mas não do ano passado. O negócio já é muito saudável agora, mas... Oi, Mr. Darcy, tudo bem? Feliz vlogmas, Mr. Darcy, come here. Olha, cheguei em casa, olha quem tava me esperando. Feliz vlogmas. Você sabe que pode virar a tela pra te ver, né? Ah, esqueci que dava pra virar a tela. Tá. Não fiz a barba hoje, o cabelo tá grande, tá ficando grande de novo o meu cabelo. Enfim, olha a mensagem triste que eu recebi hoje de alguém. Fufuxa! Pssst! Vai aqui, ó! Olha essa mensagem. Vlogmas não tá dando certo, desisti já. Eu, tentando motivar a Bianca a continuar com o vlogmas. Eu respondi? Duas mensagens? Meu celular me avisa mais. Ah, então... Eu já sabia que a Bianca não tava sentindo bem. Olha como eu a encontrei quando cheguei em casa. Vai dar certo sim, te ajudo. Não vai dar certo o vlogmas, infelizmente acabou. Olha, o primeiro vlogmas vai ser como fazer vlogmas, vai ser um grande desafio. Olha, seu cabelo tá bonito já, você fez o seu cabelo. Eu fiz depois de ter feito quatro vezes vlogmas e deletava tudo. Então... Não, mas isso é a vida real. Não é fácil fazer vlog todo dia. Nem no primeiro dia. Tá, essa ideia me veio na cabeça. De mostrar os presentes que meus pais estavam aqui pro Thanksgiving. Passaram dez dias aqui, duas semanas mais ou menos. E eles me deram presentes de aniversário. Porque eles não vão estar aqui no meu aniver. Os meus presentes, ok. Só para avisar, meus pais são muito práticos. E eles acham que eu sou prático também, eu não sei, eu acho. Então, nos deram a escorra de dente. Desodorante, são quatro. Starbursts. Claro, claro. Está aqui, né? Claro. Mas a parte mais legal é o cartão que minha mãe desenhou pra mim. Que tem um grafite que tem no beco do Batman. Que a Bianca levou meus pais pra lá e eles gostaram muito. O presente mais legal foi o presente da Bianca. E nem foi o aniversário dela. Não, mas é porque foi o aniversário em fevereiro. Aham, mas você ganhou presentes em fevereiro também, eu acho. Não deles. Não deles? Não. Não. Então eu só fiz isso uma vez. Yes. Ok. Mas explica o que que é, pelo menos, enquanto eu faço isso. Uma câmera. É. Olha muito compacta. Aham. E... É Kodak. Eles falaram que é de qual ano? De 1930? 40? Não sei. 50? Não sei. Não sei. Temos que pesquisar ainda. Ok. É só isso basicamente. Agora eu monto de novo. Não sei. Nossa. Já tô ficando... Já tô deitando na montagem de câmeras ali. E é isso. Os presentes de aniversário. Vou tentar mais uma vez. E é só isso. Os presentes de aniversário do... Por quê? Senão eu me avisou que era tão difícil. E é só isso? Os meus presentes de aniversário. Ok. Olha, Mr. Dice. Fazendo fofuras. A natures quase sempre te ajuda num dia ruim. Fufuxo, tá dormindo de novo, Fufuxo? Oi, Yuri. Toma aqui, ó. Tá gravando? Ah, que ator, né, que eu sou. Mas pra onde vamos? Já te falei.